Eu fui pega meio de surpresa, né? Porque logo no segundo período eu descobri que estava grávida, aí vem a insegurança, né? Saber se continua, se para. Eu fiquei com medo, mas conversando com o pessoal da faculdade que me orientou, falou que tinha meios de continuar e que seria dar todo apoio e não foi diferente. Eu tive todo apoio, no período de provas, eu saí para ganhar minha filha no período de provas. Então, eles me mandaram material, me passavam, eu tive que fazer trabalho complementar, me passaram toda essa rotina, tudo que eu tinha que fazer. Então, a faculdade me ajudou muito nesse período, porque se não fosse, eu acho que eu não teria continuado. Resumindo tudo, é muito difícil, porque eu fico, a gente tem que dar, a criança requer toda a atenção que a gente pode dar, né? E até quando a gente precisa fazer outras coisas, coisas da faculdade, a criança precisa de atenção. Então, eu fico, às vezes, tendo que me desdobrar um pouquinho. É felicidade, é dar amor, dar atenção. Tudo que a criança precisa, assim, a gente sabe que bens materiais a gente tem que dar também, tem um apoio, mas eu busco todo o tempo que eu posso com ela, fazer presente, estar presente na vida dela.